Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com o Leandrinho Dantas, vereador que está em seu primeiro mandato na Câmara e vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e trajetória política. Vereador Leandrinho, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios. Olá, eu agradeço muito pelo convite, acompanho o trabalho de vocês, vejo o trabalho de vocês com outros vereadores e gostei muito da proposta que vocês estão fazendo aqui na Câmara Municipal. É isso aí, a ideia é apresentar um pouco dos vereadores para a população para saber um pouco mais da vida pessoal, né? Vamos começar por isso, o vereador nasceu em Osasco, mas é uma questão meramente burocrática, né? Isso, na época o meu pai tinha um convênio com o hospital e na época nós não tínhamos a maternidade também em Barueri. E aí o meu pai era metalúrgico e só nasci lá dois, três dias e já voltei para a aldeia que foi onde o meu pai nasceu. Então está só no documento Osasco, mas de coração é barueriense porque morou a vida inteira aqui. É, só registrou lá no cartório, mas está tudo certo. E sempre na aldeia, morou sempre na aldeia? Sempre na aldeia, sempre morei no mesmo lugar, tenho 32 anos, só me mudei de residência depois que eu casei há sete anos atrás, mas continuo na aldeia. E como é que era a aldeia quando você era criança comparado com o que é hoje? A aldeia, ainda eu peguei uma fase um pouco melhor, mas na época dos meus pais a aldeia era uma ilha. Para você ir da aldeia para o centro de Barueri era uma dificuldade muito grande. Eu tive parentes que faziam a travessia de barco para você entrar na aldeia ou para você sair. Então minha família é muito grande no bairro e tem as histórias que até pescava, tinha ponte pêncio, tinha grandes histórias do nosso bairro. Você pegou uma fase um pouco mais avançada ali, vamos dizer assim, do bairro, mas ainda assim era diferente, né? Por exemplo, a quantidade de prédios que tem hoje ali não existia, né? Não, não tínhamos prédios na época de moleque, na época da bolinha de gude, do futebol, do pipa, né? Hoje nós fizemos grandes indicações para o bairro que transformou a aldeia de Barueri, mas na nossa época, onde o Pasco foi nossa indicação, nossa luta, é onde a gente corria, a gente brincava, a gente se machucava. Aquela coisa de infância. E o vereador é casado, tem dois filhos e escolheu continuar no bairro. Apresenta um pouco aí para a gente a sua família e fala do porquê essa escolha por continuar ali na aldeia de Barueri. Eu sou casado, né? Minha esposa é a Laís, a Laís Dantas. Eu tenho dois filhos, um de sete anos, que é o Davi, minha joia, e o Antônio, que leva o nome do meu pai. Tem um ano de idade. Minha esposa é do Engenho Novo também, de Barueri. Ela nasceu lá, a família dela é toda de lá. Eu sempre tive esse objetivo de lutar muito pela nossa cidade. E eu sempre fui, eu sempre acreditei que o bom para o vereador, no meu caso, era estar ali dentro do bairro onde eu nasci. Porque para que eu possa ouvir sempre as pessoas, para que eu possa estar no supermercado, na padaria, coisas que eu faço todos os dias, numa rotina de um cidadão, porque ali eu fico perto da população. Tem um senso de comunidade ali, é isso? Tenho, tenho. Eu cresci. Nós temos envolvidos no futebol, envolvidos em todos os eventos sociais do bairro. Eu sempre, eu nasci ali, a minha família inteira. Só a minha mãe, que é nordestina, mas o meu pai nasceu no bairro. A gente já vai chegar nessa parte aí do futebol, que eu sei que é uma área muito presente na sua vida, mas teve aí no meio do caminho uma formação em marketing e o estudo continua, né? Fala um pouco dessa formação para a gente, por favor. Eu me formei, estava no ano que eu perdi o meu pai. Eu estava próximo a me formar e, infelizmente, eu perdi o meu pai, que para nós foi muito difícil, né? Porque meu pai era porteiro de uma empresa e era uma pessoa muito simples. E assim como minha mãe também, que era do lar, é uma nordestina que veio conquistar a vida aqui em São Paulo. Então, eu sou o mais novo, tenho mais dois irmãos mais velhos. Então, foram momentos de muito difícil, mas consegui a minha formação, que também era um sonho da minha família, que tivesse alguém ali formado e eu consegui esse sonho da minha família e um sonho meu. E hoje eu curso gestão municipal, depois de muitos anos, para que eu possa me aperfeiçoar aqui na vida pública, na gestão pública, para que nós possamos alcançar voos maiores no futuro. É, esse MBA, claro, a gente tem tudo a ver com a função do vereador, que é em gestão municipal, mas no marketing a gente chegou a atuar em alguma área desse sentido ou não? Não, no marketing, lá atrás, eu sonhava muito em fazer parte do marketing esportivo. Pesquisava muitos cursos fora, mas nunca tive oportunidade financeira de fazer. E hoje, no marketing político, toda a minha campanha, a campanha, às vezes, de outros amigos que me pedem de outros lugares, eu não faço arte finalista, não faço designer, mas eu consigo desenhar muito, criar novas ideias, slogans. Sempre tudo, a minha rede social, sempre, não sou eu que produzo a arte final, mas todo o roteiro sempre fui eu, eu que gosto de mexer mesmo com as minhas coisas e passo para um finalista, um designer. Como sempre, o conhecimento, de alguma forma, ele nos serve, né? Não trabalhou diretamente com o marketing, mas isso te ajuda, certamente, na política também. E o vereador falou que tinha vontade de trabalhar com o marketing esportivo, já é a segunda vez que a gente fala de esporte, fala um pouco para a gente por que ele é tão presente na sua vida e desde quando, né? É, eu sou, assim como grande parte dos brasileiros, mais um apaixonado por futebol. E uma paixão que me comove muito é o futebol amador. Então, fazem 15 anos que eu fico em beira de 15 anos que eu posso ficar legal, né? Mas já acompanhava antes, em beira de campo, ouvindo sempre perto da comunidade, muitos lugares de São Paulo, de Barueri. Então, é uma coisa que eu gosto, é o meu hobby estar ali no futebol amador. Sempre como dirigente ou arrisca bater uma bolinha também? Joguei uma bolinha há muitos anos em um time de Barueri, quando eu era mirim. Nós fomos campeões, mas ficou só naquilo ali mesmo. Depois eu aposentei a carreira cedo. A vocação foi mais para ser dirigente mesmo e ficar nos bastidores. É, uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer, me dá alegria. Nós trabalhamos bastante, sempre ao lado do povo. E o domingo nós também, é do lado do povo, é na beira do campo, do futebol amador. E o futebol amador tem uma característica muito do social, assim, né? De aproximar as pessoas do bairro, geralmente promovem eventos também. Isso acontecia com vocês? Sim, sempre aconteceu. Fizemos diversas ações, nós fazemos ainda. Tem diversos clubes em vários bairros que nos procuram também para que a gente possa estar perto. Então, isso, ele te ajuda na popularidade com as pessoas, mostra o seu lado humano, o seu lado de humildade, a pessoa que está ali perto da comunidade. Isso me ajuda muito em eu estar conhecendo a realidade de muita gente de perto. Sem dúvida. Que tipo de ação social vocês fazem? Ou o que um clube amador faz, não é especificamente? Nós já fazemos arrecadação de alimentos, eventos para arrecadação, doação de sangue. A gente sempre, muitas famílias que é envolvida no amador nos procuram para que tenha algum problema social, a gente possa encaminhar para os setores públicos da prefeitura municipal. E assim vai indo. E foi essa aproximação do esporte com o social que te deixou por dentro do que a sociedade anseia, conheceu de perto as dores das pessoas, foi isso que te aproximou da política? Na verdade, eu sempre fui envolvido na questão do esporte, mas eu trabalhei na rede pública de saúde por muitos anos. Eu fui gestor de postos de saúde, fui gestor de dois postos de saúde. E ali você vendo a dificuldade das pessoas na área da saúde, que é uma dificuldade nacional que nós enfrentamos em esfera federal, eu pude acompanhar de perto a necessidade de estar ali como vereador no futuro e poder de alguma forma contribuir para a qualidade de vida das pessoas. Então, eu tive esse olhar de munícipe, de cidadão, quando eu perdi o meu pai na saúde, aqui em Barueri, quando eu perdi a minha mãe, agora mais recente. Tive o olhar de funcionário, funcionário público, na qual eu pude entender o sistema também, saber as dificuldades que o funcionário enfrenta, saber as dificuldades que a saúde enfrenta, dos dois lados, como munícipe, meus dois filhos nasceram no SUS, nasceram aqui no pronto-socorro, no Sameb, o Davi e o Antônio, de um ano. E nós passamos na rede pública. Então, eu tive todas essas visões, como funcionário, como munícipe, como pai, como filho, como marido e também agora para poder juntar tudo isso e poder chegar a uma vereança com mais bagagem. E foi ali que te deu essa vontade de participar mais ativamente da política, de tomada de decisões em geral e não só de uma disputa de eleição, é claro. Sim, sim. Porque eu, na verdade, eu sempre estive ali com o povo, no esporte, ali na saúde, sempre no social, ajudando as pessoas, estando próximo das pessoas. E tudo isso, automaticamente, porque a política eu entendo dessa forma, você faz o bom trabalho e eleição, política, é tudo consequência do seu bom trabalho. Nada mais é do que isso. Então, as pessoas, eu brinco que primeiramente Deus e depois as pessoas que me carregaram para a eleição e me deram essa homenagem de estar vereador em uma cidade tão bonita. E teve alguma inspiração na política? Alguém que você se espelha, você se motiva para exercer o seu mandato? Ah, eu, no bairro Naldê, onde eu cresci, o meu pai teve um grande amigo que foi vereador do bairro, que foi o Tarzan, que foi por muitos anos. É, digamos que é uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei muito. É uma referência para você? É, desde pequeno. E eu também tive uma proximidade muito grande, quem me aproximou do governo, do Vida Pública, foi o ex-prefeito de Bariori Gil Arantes. Então, ele me aproximou da Vida Pública lá atrás e eu sempre tive ele como uma grande referência para mim. Vereador, eu preciso fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo, vou deixar uma provocação para o vereador pensar e responder quando a gente voltar. Eu quero saber quem foi que disse assim, Leandrinho, é sua vez, você tem que ser candidato a vereador, a gente vai te apoiar. Eu quero saber de onde veio essa ideia, essa motivação para disputar as eleições. Vai pensando aí para responder para a gente. Sim. E a gente faz uma pausa rápida então e volta daqui a pouquinho para retomar essa nossa conversa com o vereador Leandrinho Dantas. Não sai daí. O programa Perfil está de volta, hoje a nossa conversa é com o vereador Leandrinho Dantas, no primeiro bloco, contou um pouco para a gente da sua história de vida e eu deixei para o vereador uma provocação para contar para a gente de quem foi a ideia, em que momento surgiu a proposta de dizer, não, agora você tem que ser candidato a vereador para ajudar a comunidade de uma outra forma. Eu, quando eu estava no meio da faculdade, antes do meu pai falecer, eu cheguei em casa, raras as vezes que eu voltava de ônibus, porque eu sempre pegava carona com os meus amigos, eu não tinha carro, pegava carona com os amigos ali da faculdade. E esse dia eu cheguei em casa, mais ou menos, era quase meia-noite, porque como a faculdade de AUNIP é instantânea de Parnaíba, então você tinha que pegar dois ônibus para chegar aqui até Baruiri. Então era aquela demora, né? Aqui já demora, imagina, de outra cidade para cá. Então eu cheguei em casa, meu irmão, o Bruno, e o meu pai, o finado pai, eles estavam falando sobre isso, que acham que eu levava jeito para ser candidato a vereador, porque eu gostava daquilo, eu sempre gostei, sabe? Mesmo não tendo nenhum tipo de padrinho político, envolvimento na política por família, aquelas coisas de ter já um pai, um avô que é envolvido na política, eu gostava muito. Então eles falaram, né, que eu deveria ser, e foi ali o start, porque na hora eu meio que ignorei o assunto, porque eu era um menino jovem ainda. Não te interessava naquele momento? É, assim, estava vivendo outras fases da vida, né? Sabia que isso tinha que ter muita responsabilidade e não era fácil. E aí, depois eu fui trabalhando, trabalhando e naturalmente foram acontecendo, mas foi o meu pai e o meu irmão Bruno que deram esse start na minha vida. E isso foi lá em 2016, quando você disputou a primeira eleição? Não, isso aí foi em 2009. Bem antes, então. Bem antes, é, começou já a primeira, de brinco, que a primeira picadinha do mosquito foi ali naquela época, né? Onde nós podemos primeiro ter esse entendimento que poderia sair candidato, mas eu, muito tempo eu não quis. É, levou sete anos para você ser candidato, né? O que aconteceu nesse meio tempo aí? É, porque eu era muito jovem e não é só ser candidato. Você precisa ter maturidade e eu não tinha naquela época. Era um menino, era um menino ainda que gostava de sair, solteiro. Eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Então, acho que você tem que, não é só disputar e amadurecer depois. Você já tem que vir para uma disputa maduro, sabendo o que você quer. E eu não sabia naquela época. Mas ter noção de que não tinha maturidade já era uma amostra de alguma maturidade ali, né? E aí, em 2012, eu comecei a entrar na política. Na 2012, quando teve uma eleição aqui em Barueri, e onde eu apoiei o prefeito Gil Arantes, na disputa onde ele venceu, onde ele era oposição e venceu a eleição. Mas eu apoiei como torcedor, acompanhava todas as reuniões, estava em todos os encontros. Não fazia parte ativamente de nenhum grupo. Fui torcida, torcedor. E ali eu comecei a ter o gosto também. E já comecei a fazer festa das crianças no bairro, onde fiz por 10 anos. Só uma que não por conta da pandemia. Mas fazem 10 anos que fazemos um lindo projeto social na aldeia de Barueri, todos os anos. Que vem pessoas de toda a cidade. E aí, finalmente, em 2016, resolveu disputar a eleição. 714 votos, não deu para se eleger. Quatro anos mais tarde, aí sim, com 1.414 votos, praticamente dobrou a sua votação. E foi eleito vereador pela cidade de Barueri. Foi em 2016, assim, eu digo que... Eu vejo muitas pessoas falando, vou disputar só por disputar, né? Mas eu sempre entrei com a convicção de onde eu queria chegar. Não deu em 2016, mas eu gostaria de ter ganho. Mas não foi a vontade de Deus. E nem a do povo, mas a maioria. Só que os 714 votos que eu tive, já foi uma vitória para mim. Eu tive já... Já me senti vitorioso. Porque no bairro onde eu nasci, e onde eu moro, e onde eu vivo até hoje, que é a aldeia de Barueri, eu fui o mais votado. Então, eu tive 533 votos sendo o mais votado naquele bairro, mesmo não alcançando o resultado da vitória. Então, ali, já me senti vitorioso. Quando abaixa a poeira, você conversa com a sua família, conversa com os seus amigos mais próximos e fala, ó, eu acho que o povo vai aceitar bem a gente. Foi aí onde eu continuei trabalhando muito. É, de alguma forma, você já era representante daquelas pessoas mesmo, não tendo esse deleito, né? Já era representante. E aí, agora, em 2020, eu obtive 1.414 votos. Onde 982 foram no bairro da aldeia e o restante espalhou por Jardim dos Camargos, Boa Vista, Alphaville, Aldeia da Serra, Maria Helena, Parque dos Camargos. Então, eu tive voto em todos os bairros. E eleito o vereador mais jovem atual na Câmara, né? Com 32 anos, você sentiu, de alguma forma, algum peso nessa responsabilidade? Como é que foi a sua recepção aqui pelos vereadores que estavam aqui há mais tempo e que, naturalmente, são mais velhos que você? Sim, na verdade, eu estive aqui na Câmara Municipal, eu digo que o presidente atual da casa, o Toninho, sempre me tratou muito bem, me recebeu muito bem e, até hoje, sempre conduziu comigo a conversa de uma forma autêntica e com respeito, mesmo sendo um dos mais velhos da casa, sendo o presidente. Hoje, eu faço até parte da mesa diretora também, sou terceiro secretário, onde faço parte da mesa do presidente. Então, eu sempre tive muito bom relacionamento com os vereadores e eu não tive problema nenhum por ser o vereador mais jovem da Câmara. E a juventude passou a ser uma das suas pautas, né? Dentro do plenário, ali nas suas propostas, nos projetos que o vereador apresenta. Uma delas é sobre a Batalha da Aldeia. Queria que o vereador explicasse o que é a Batalha da Aldeia e falasse um pouco desse projeto, da importância dele para a juventude de Barueri. Sim, a Batalha da Aldeia, são jovens aqui da região, da cidade, que plantaram uma batalha que, no começo, era pequena, mas hoje criou um volume nacional. E, assim, não fui eu que criei a batalha. Eu fui procurado no meu primeiro ano de mandato para que pudesse, de alguma forma, contribuir. Mas explica o que é a batalha, senão o povo vai achar que tem gente se degladiando aqui com a espada na mão, né? O que é essa Batalha da Aldeia? É, são batalhas de jovens rimadores. É uma batalha de rima, né? Batalha de rima, que eu brinco que são jovens sonhadores, né? Muitos dali tiram o seu sustento através da rima e fazem hoje aqui em frente a Câmara Municipal. Fiz esse projeto de lei para que fosse criado em Barueri o dia da Batalha da Aldeia. E foi aprovado unanimemente por todos os vereadores e também foi aprovado pelo Executivo da cidade. E hoje Barueri tem um dia específico da batalha. E a batalha continua toda segunda-feira, eles fazem a batalha aqui em Barueri. Eu não vou falar que eu sou integrante da batalha, mas quando fui procurado para fazer um projeto para ajudar o projeto de lei, eu pude concretizar esse projeto e foi aprovado. Sou muito contente por ter dado certo. E já é algo tradicional para a cidade, que faz parte da cultura dos jovens de Barueri, embora, eventualmente, ainda seja alvo de preconceito para algumas pessoas, infelizmente. Acho que esse projeto ajuda nesse sentido também, né? Sim. A desmontar esse preconceito. Eu acho que o que precisa ter é mais apoio do governo, do nosso governo, para que os meninos são trabalhadores, são sonhadores. É igual eu, quando sonhei também em estar aqui na vereança. Então eles também são. Acho que precisa ter mais apoio, mas eu torço para que dê tudo certo lá entre eles e o governo, para que eles possam fazer o trabalho deles e realizar sonhos. Saindo um pouco da pauta da juventude, falar um pouco de saúde, né? O vereador foi gestor de saúde por um tempo. Outro projeto também é uma campanha de conscientização sobre o mal de Parkinson. Essa é uma doença seríssima, que é degenerativa, né? Como é que surgiu essa ideia, o vereador foi procurado por alguém e por que da importância desse projeto? A minha mãe tinha Parkinson. Então a minha mãe, assim que o meu pai faleceu, a minha mãe foi diagnosticada com Parkinson, pouco depois. Então ela faleceu agora no dia 15 de novembro de 2022. Então ela sofreu todos esses processos com o Parkinson. E eu vi a dificuldade que nós temos no nosso sistema de saúde em relação ao Parkinson, a falta de orientação, a falta de cuidados mais específicos. Então eu acompanhei, mesmo antes de estar vereador, que nós não tínhamos, passava na consulta, a consulta geralmente era troca de receita, não tinha um acompanhamento sobre o Parkinson, sobre a dificuldade com a família. E eu acompanhei algumas páginas nas redes sociais, Associação Brasil com Parkinson, o Vibrar com Parkinson, onde eu pude ter a ideia que alguns outros municípios fizeram alguma campanha de conscientização e eu também decidi fazer. Entrei com o processo de lei para que no futuro outras pessoas possam ter uma conscientização melhor que nós não tivemos, um amparo melhor do governo que nós também não tivemos, para que possa, é uma doença degenerativa, mas possa ter o mínimo possível de sofrimento o familiar. E nessa pesquisa que o vereador fez nessas associações, deu para perceber que não é um fenômeno de barueria, a falta do cuidado com o paciente de Parkinson, isso é um fenômeno brasileiro. Fenômeno brasileiro. Tanto que tem muitas ONGs hoje que cuidam muito mais do que muitos governos. Então assim, nós, com todos os nossos conhecimentos, foi difícil. Imagina aquela senhorinha que está ali, que não tem ninguém, às vezes, que tem uma família com muitos problemas, não consegue dar uma atenção. Então nós, com todos os nossos recursos, conhecimento, nós não conseguimos conseguir um amparo do governo. Imagina uma pessoa muito humilde. Embora não tenha cura, dá para oferecer alguma qualidade de vida para essa pessoa, pelo menos. É dignidade, acima de tudo. Porque o início, você... É tudo bem, você vai levando achando que é tudo bem. Só que o fim é muito triste. É, para quem não conhece, né? Está nos acompanhando o mal de Parkinson, ou doença de Parkinson, como se chamam também. É um problema neurológico, né? Que começa a afetar os movimentos, a pessoa começa a apresentar tremores, mas esse, como o vereador falou, é só o começo. É só o começo. Depois ele vai agravando, né? Ele vai agravando e, assim, a minha mãe tinha a questão de tremer a mínimo dela, né? Mas a rigidez no corpo, tudo isso foi... O Parkinson, na reta final nos últimos meses, foi muito duro. É muito cruel com o paciente. Foi muito cruel. E com a família também é um sofrimento muito grande. Vereador, mudando mais uma vez aqui a nossa pauta, um projeto que o vereador apresentou e foi aprovado em plenário, ele diz respeito ao pagamento de taxas e tributos por PICS. Sem dúvida, é uma forma de modernizar o serviço público, uma demanda urgente aí da sociedade. Essa ideia partiu de onde, vereador, e comenta para a gente os efeitos que ela vai ter para a sociedade de Barueri também. É porque o que acontece? Nós precisamos desburocratizar o sistema aqui na cidade, na verdade, em todo o país, né? Hoje em dia o PICS veio para resolver muitos problemas, a rapidez, a agilidade. E muitas vezes as pessoas querem pagar os seus títulos, querem pagar os seus tributos com a prefeitura e tem uma certa dificuldade, às vezes o boleto tem que pagar lá no banco, e o PICS facilita tudo isso, ele agiliza esse pagamento do munícipe, do contribuinte com a prefeitura municipal. Então, foi uma ideia que nós acompanhamos também, que deu certo em outros municípios, já está acontecendo. Depois que eu fiz aqui, outros municípios nos procuraram, nós aprovamos aqui em plenário e agora estamos esperando a sanção do executivo da nossa cidade. É uma tendência aí, né? A desburocratização e modernização do serviço público, porque é uma demanda urgente. Sim. E teve recentemente também uma votação na Câmara que o vereador se colocou contrário, né? Foi o único vereador que votou contra o projeto, que era com relação à privatização da Praça das Artes. Queria que o vereador explicasse o seu voto aí, por que você tomou essa decisão, como foi ter tomado essa decisão, né, diante da aprovação da maioria do plenário dos vereadores. É, porque nosso voto sempre é individual, né? Então, eu, no meu caso, eu julguei que não era necessário a privatização de um equipamento tão grande, tão caro, foram mais de 200 milhões investidos, e eu julguei que não era importante essa privatização e eu votei contrário. Porque depois que estiver privatizado, vai ser mais o difícil acesso aos munícipes de baixa renda. Então, quando eu voto ali no plenário, eu voto sempre com o que é melhor para a população. E eu, vereador Leandrinho Dantes, julguei que não era melhor a privatização e votei contrário, assim como fiz em outras vezes que eu também não julguei. E quando eu acho que é bom para a população, independente de quem seja o projeto, eu sempre voto a favor. Mas quando eu julgo que não é bom, no meu entendimento, e no entendimento das pessoas que andam comigo, da população, que a população não queria, eu voto, meu voto foi contrário convicto. E é importante deixar claro que isso faz parte, né? Do jogo. A Câmara é um órgão com 21 vereadores e cada voto é individual, como o vereador falou, né? Votar contra um projeto não significa que isso é contra o autor ou contra qualquer coisa. É um voto de consciência sobre o assunto ali que está sendo discutido. É só deixando bem claro que, todas as minhas votações que eu tive contrária, a favor, nunca tive nenhum problema com nenhum vereador aqui da casa que sempre me respeitaram nas minhas decisões porque nós vivemos em uma democracia. Então, os vereadores aqui da Câmara Municipal sempre tive o respeito com as votações, com o que eu julgava que era bom, que era ruim para a nossa cidade. Então, eles sempre me respeitaram e eu nunca tive nenhum problema. E fora um pouco aqui da atuação em plenário, da atuação dentro do prédio da Câmara, o trabalho do vereador vai além, né? Claro, tem muitas outras coisas que o vereador pode fazer pela cidade para conquistar. E uma dessas foi uma ida sua à Brasília, trazer recursos para a cidade. Queria que o vereador contasse um pouco dessa experiência, com quem o vereador se encontrou e quais os benefícios para a população de Barueri dessa sua ida à Brasília. Nós tivemos uma agenda de três dias em Brasília. O primeiro dia foi no Ministério da Saúde, o segundo, um pouco no Ministério do Esporte, na Defesa e na Câmara dos Deputados. E o terceiro dia foi no Senado Federal. No Ministério da Saúde, eu levei alguns documentos pedindo, solicitando, que nós temos uma defasagem de médicos muito grande na cidade. E aí eu fui levar esse pedido, pedindo que pudesse contratar mais médicos, que o Governo Federal ajudasse a nossa cidade. Porque eu entendo e julgo também que é importante esse apoio do Governo Federal para a cidade de Barueri. Então eu fui levar até o Ministério da Saúde algumas demandas. Não dá para o município arcar sozinho com todos os custos. É fundamental esse apoio do Governo Federal, né? E nós temos que buscar isso fora. Eu, como parlamentar, me vejo na obrigação de estar próximo, buscando também, ajudando a nossa cidade a que fique melhor. Foi boa a experiência lá em Brasília? Gostou? Foi ótimo. Fui recebido por deputados federais de grande renome aqui no nosso país. Onde puderam reconhecer o nosso trabalho, a nossa luta aqui em Barueri. Tive diversos convites. Conversamos muito sobre as questões partidárias das próximas eleições na cidade também. Fui recebido por um senador federal. Foi uma conversa muito importante. Está nas minhas redes sociais. Tenho certeza que a partir dali vou poder trazer muitas coisas boas para a cidade e também para o meu conhecimento, para os meus desafios futuros aqui no município. Vereador, infelizmente o nosso tempo é curto, daria para a gente falar de muitas outras ações aqui do seu mandato. A gente precisa encerrar o programa, mas antes eu queria pedir para você deixar as suas considerações finais. Sim. Eu gostaria muito de deixar aqui uma consideração final. Agradecer a Deus, primeiro, pela oportunidade. Agradecer ao Erisson pela beliante entrevista, a toda a equipe aqui da Cinegrafia pela atenção e cuidado com nós vereadores, ao presidente da casa, por toda a atenção desde o início, claro, a minha família, e dizer ao povo da cidade que contem comigo. Estamos cada dia mais trabalhando muito para a melhora da nossa cidade. Eu tenho, atendo aqui no gabinete 16 da Câmara Municipal, me procure nas redes sociais, Leandrinho Dantas, você vai encontrar muito fácil. Eu também tenho um escritório que eu chamo de assessoria comunitária no bairro da aldeia de Barueri, na Avenida da Aldeia. Então é muito fácil me procurar, é muito fácil me encontrar. Às vezes você vai me encontrar na rua, você vai me encontrar trabalhando muito por nossa cidade. Contem comigo. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim chegamos ao fim de mais um programa Perfil. Obrigado por acompanhar essa nossa conversa. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. E você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri